Obrigada por ter vindo, a gente vai falar em português porque você já teve a oportunidade de falar bastante em francês esses tempos aqui, de lançamento, né? Certo, certo. Muito melhor para o convite. Obrigada, é um prazer. E a gente vai falar também dos teus livros brasileiros, entre aspas, né? E a tua ligação com o Brasil, né? Mas antes vamos falar do teu livro, lançamento, né? Que eu traduzi, O Homem em Movimento, mas ele é editado em francês, né? A Ana disse que talvez seja em português, eu perguntei para você, se vai ter uma versão em português, quem sabe, né? No futuro. E a obra, então, é O Homem em Movimento, editado pela Chardine, como a gente disse, Disse nele, enquanto as andanças do tio Agu, de 1905, ele nasceu em 1905, o tio Agu, e morreu em 1995, ele andou pelo mundo, inclusive pelo Brasil, que a gente vai falar, você atravessou o Mato Grosso, que ele atravessou o Mato Grosso, acabaram. E quando eu vi isso, o Mato Grosso é o meu estado. Então, eu fiquei curiosíssima, então, a gente vai falar dessa coisa também. Mas antes, eu queria dizer que você também é franco-suíço, nasceu em Brasileira, é crítico, escritor, colabora com o cotidiano, o meu, o chefe, o Zé Antônio, diga lá. Noia Teixeira Tartan. Melhor. É um jornal cotidiano de 18. De 18, pois é. Porque você de lá, né, nasceu em Brasileira, né, e conheceu o Brasil há 30 anos, e desde então o país inspira, vai, inspirou, vai nos seus livros, e continua inspirando. Tem o Aleijardinho, que vocês vêm aqui, o Le Corpo, que é o Catedral, o Le Corpo, que é o autor de Lisboa, que também está aqui, todos eles em francês, né? Todos em francês, todos em francês, é, você falou, você tem razão, eu gosto muito de você, mas em geral, eu acho que tem algo muito misterioso na lusofonia, tem algo que, apesar de todas as diferenças, tem uma, eu acho que tem uma identidade portuguesa, que seja o Cabo Verde, Brasil, Portugal, e tem algo que eu quase só posso utilizar os termos metafísicos para descrever, que eu estou muito, eu me sinto muito apagado por isso. Então, e esse é o primeiro livro que você não fala do Brasil diretamente, vai falar de, né, da passagem do personagem por lá, e por que você está aí, vai voltar, deve ter outras coisas aí. Olha, isso é um pouco, esse livro é um pouco o resultado de um livro anterior. Eu fiz, uns seis anos atrás, eu publiquei, na edição Chondenha, esse livro de Lisboa, que trata da cidade de Lisboa durante a Segunda Guerra Mundial. A partir dos anos, em 1940, que era o ano em que todos os outros portos da Europa estavam fechados para os refugiados, e Lisboa foi a única porta aberta do exílio dos refugiados. E quando eu trabalhei sobre esse livro, eu descobri, eu me lembrei de novo que a coincidência histórica, o meu avô também passou por lá, mas, para ir para os Estados Unidos, mas que voltou durante a guerra, apesar da guerra, ele voltou para a Europa. E quando ele estava em Lisboa, ele escreveu uma carta com o irmão, que estava meio perdido nessa confusão da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e ele escreveu uma carta para ajudar o irmão a organizar um pouco a vida dele. E nessa ocasião, eu descobri a correspondência entre os dois irmãos, e aí eu pensei que esse irmão, que é o meu tio-avô, poderia ser um bom, uma boa personagem para um livro. E aí, por isso que eu comecei a pensar em escrever um livro sobre ele. E nesse sentido, esse livro, do homem ou do homem, o movimento, foi um pouco a consequência, a consequência desse livro sobre Lisboa. Então, e você começa com a pesquisa, né? Um arquivo de bala brasileira, né? E como é que foi lá um pouco dessas pesquisas? Então, teve essas cartas, né? Justamente, mas foi um pouco, desculpa, né? Foi um pouco esse que eu acabei de dizer. Foi nesse momento que eu estou escrevendo, um pouco esse momento, seis anos atrás. Quando eu descobri, na verdade, essa correspondência era muito mais rica e, sobretudo, muito mais... primeiro, voluminoso, mas que ela cobre 60, 70 anos. Então, é realmente uma coisa... É também uma testemunha de uma relação profunda e, apesar de todas as diferenças entre as pessoas que se escreveram, os dois irmãos, tem um laço familiar, mas muito profundo, muito forte entre os dois. Isso eu achei também emocionante. Então, eu fui nesse arquivo para te responder. Eu fui para pesquisar durante a minha preparação desse livro sobre Lisboa. E aí, eu descobri essa correspondência. Alguns anos depois eu pensei que poderia ser interessante desenvolver um outro livro a partir dessa matéria. Dessa matéria. E você conta que tinha uma casa familiar, né? Essa casa onde, assim... Eu imagino que as cartas trocavam entre os irmãos e outros. Estavam nessa casa? Olha, tem... Felizmente, para mim, porque eu sou um arquivador péssimo, eu perco entre as coisas e tal. Felizmente, para mim, os arquivos da cidade de Brasileia organizaram toda a correspondência. E eu sou... A gente entregou milhares de cartas depois da morte do meu avô, que era um desses dois escritores de cartas. E, milagrosamente, os arquivos, alguns 10 anos atrás, falaram... Agora está tudo organizado, está tudo arquivado e está tudo acessível... Não para todo mundo, mas para a família, assim. Eu achei maravilhoso que alguém tenha feito esse trabalho. Mas, fora disso, eu também, esse homem, o movimento, que o nome dele é Polo, Mauro, não é? Que teve um quartozinho aqui, mas ele mesmo comparou isso no início a uma célula de prisão. Não sei como se chama... Um dia os prisioneiros têm que... É uma célula de prisão. É uma célula de prisão. Ele fez que ele organizou nessa casa... Ele fez uns 108 metros quadrados, uma coisa super limitada, mas ele estava... Ele fez questão de poder guardar e ficar com esse quarto. E, quando a gente esvaziou o posto norte dele, esse quarto, tinha algumas cartas, alguns documentos, cartões postais e revas, publicidade turística da Albânia. Por exemplo, ninguém nessa época foi para Albânia, mas ele tinha coisas assim... Um cartão do Peru, um cartão de embarque de uma companhia aérea que hoje não existe mais. Enfim, e alguns documentos assim. Então, eu tive basicamente essas duas fontes. Os arquivos da cidade e esse quarto onde ele, durante as raras vezes que ele passou pela cidade natal, não era a cidade natal, ele nasceu em Kiev, na Albânia. Era a cidade onde ele cresceu. E, durante as poucas vezes que ele passou por essa cidade, Zurich, ele fez questão de poder recuperar esse quartozinho de que ele se organizou. Era a família, era um porto seguro, de alguma forma. Era, literalmente, um porto seguro, um porto muito, enfim, precário, né? Mas, para ele, tinha esse importante. E você, como é que você conheceu ele? Você conheceu, você viu o que? Era onde você morava também, essa casa familiar? Não, eu cresci, como você falou, em Brasília, aqui umas idades, uns 80, ou menos, a Suíça é muito pequena. E ele mesmo, meu avô, também cresceu em Zurich, mas depois teve um emprego na Universidade de Brasília. Então, ele foi para Brasília, a minha mãe, que era pequena, nasceu em Zurich, mas foi para Brasília. A família foi para Brasília, com a família, com a minha, de 5 anos. Então, ela se casou e a família nasceu depois de Brasília. Mas, é uma distância muito pequena. E eu conheci a casa, mas nunca, nunca morreu. Então, quando ele morreu, a gente teria acesso a esse quarto. Mas, você o conheceu? Agora, sim, desculpa. Eu conheci ele, eu devo ter visto ele uns 3, 4 vezes. E, sobretudo, duas vezes, enquanto eu já estava adulto. Eu devo ter visto ele duas vezes, esse menino, porque ele passou assim. Mas, ele era uma figura tão fantástica que, para mim, era difícil de fazer a diferença entre um fantasma simpático que passa... Ele não tinha nada do tio, porque ninguém conheceu ele muito bem. Tinha muitas histórias em torno da vida dele, mas ele era sempre uma figura meio segreda. E, enquanto eu já estava adulto, a gente o convidou duas vezes para uma festa de aniversário do irmão dele, nosso avô. E, aí, eu o vi duas vezes, não tinha algumas horas, mas... Como sempre, ele apareceu, 5, 7 anos, depois que ele falou, tem que ir embora, e aí ele desapareceu. Mas, dentro do livro, eu tenho uma fotografia dele, já idoso, e assim que eu conheci ele. Mas, eu não conhecia ele mais, enfim, mais jovem. Então, antes de falar da chegada dele, da passagem dele pelo Brasil, ele fez os quatro cantos do mundo, se casou na Rússia, andou... Conta, o que que o motivava, o que que o fazia esse movimento todo? Isso é o motor do livro, o motor do homem e o segredo também do livro. Até hoje, eu não sei exatamente qual é o motivo. Eu acho que tem algo de um desassocio, como se diria em português. Ele nunca ficou tranquilo aí, e tranquilo. E, inclusive, a família, o irmão dele, que com certeza conheceu, ninguém conheceu ele, tal bem como o irmão, mas veio até ele a correspondência. E até ele, nas cartas que ele escreveu para outras pessoas, ele falou, olha, eu não posso explicar o comportamento do meu irmão. Eu só posso dizer o que que ele faz, não é de propósito. Tudo que ele começa, fracassa, ou ele tem projetos que não chegam ao fim, mas não é por má vontade. Ele é assim, mas esse... Ele era uma pessoa super desajeitada com o segredo, com a época dele. E eu acho que foi isso, ele também... Ele era muito curioso, muito curioso. Ele tinha uma cabeça muito aberta, eu descobri isso também no quartozinho dele. Eu descobri pequenos livrinhos onde ele tinha feito as anotações e, às vezes, desenhos de uma mesquita na África, de uma mulher no mercado, de um anotou o número de telefone de um cara que encontrou no Japão. Mas ele tinha essa curiosidade, só que não era uma curiosidade focada ao serviço de um projeto oficinal ou outro, mas ele tinha essa abertura, que é um traço que me parece muito interessante. Então, porque ele viajou tanto, isso vai continuar sendo um segredo. Mas ele viajou, literalmente, várias vezes. Ele visitou, literalmente, todos os países do mundo. E, inclusive, por exemplo, quando ele já estava bem velho, porque, depois da guerra do Império Soviético, do fim da União Soviética, ele redescobriu, por exemplo, a Geórgia. Então, ele estava muito a fim de conhecer a Geórgia, já independente, já de novo um país acessível, independente da União Soviética. Então, ele sempre teve essa curiosidade, mesmo de visitar os países que ele já conheceu, mas voltar de novo para ver o que mudou. as mudanças complicadas. E ele se casou e teve um filho lá com ele. Isso, eu acho que ele se casou, eu acho que isso foi uma tentativa de ter uma vida normal. Mas ele casou, não na Suíça, não. Ele casou na União Soviética durante os anos dos palinismos. Então, isso foi também uma decisão muito, eu acho emocionante, mas foi também complicado. Como se ele tivesse escolhido uma situação com o Geórgia, que já estava meio combinada pela história, pelo contexto. Porque ele foi para a União Soviética, para trabalhar em uma usina de tratores. E lá, casou com... Ele foi da Suíça com um visto de proletária, que foi na época oficialmente o visto que ele recebeu. E foi lá e se casou com uma operária da mesma usina. E eles tiveram filhos. Inclusive, eu acho que durante três, quatro anos ele estava, pelo jeito que ele escreveu, pelas cartas que ele escreveu, muito feliz. Mas no final do ano 36, início do ano 37, era a época dos processos de Stalin, que era um momento de uma violência incrível, que a gente nem pode imaginar. E aí ele foi para a Suíça pensando que ele poderia organizar a vinda da esposa e do filho. A União Soviética não deixou eles, a mulher e a filha, o filho que é cidadão nessa União Soviética. Eles não podiam sair do país, então ele ficou separado. Depois, o novo começou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e ele viu duas vezes a família. Uma vez... Duas vezes no final dos anos 60. E a segunda vez, eu acho que todo mundo revelou que, com tanto ano, com tanto tempo que ele tinha passado, isso não era mais na família, e cada um não tinha a vida dele. Mas ele descobriu o filho, literalmente, enfim... Na idade adulto. É. Um filho muito rápido, acabou assim. E nessa vida toda, ele foi acusado de espiomagem, né? Ele foi acusado, inclusive, eu acho, dos dois lados. Oficialmente, os americanos acusaram ele de ser um espião para a União Soviética, mas os russos também... Ele foi acusado. Ele foi... Foi um cruzado. É. Ele... Mas porque ele tinha um jeito de viver, de ser e de se comportar, que era tão estranho, né? Que todo mundo achava isso, não pode ser normal. Isso dele esconder um projeto, algo de suspeito. Só que ele não tinha a capacidade, eu acho, de ter uma... de ficar focado, né? Que processo de almoço. Tem que ter uma certa disciplina. Não sei exatamente como, mas... É. Então, pra mim... Tá bem. E antes de... Pois é, ele está nos quatro cantos do mundo. Conta pra gente o que você achou interessante em outros pontos, Antes de chegar no Brasil, porque ele vai chegar no Brasil um pouco mais tarde, né? Um pouco mais tarde. Pelo menos, é... Às vezes... Quando ele escreve... Às vezes... Que motiva uma... É uma carta que eu achei muito... Muito emocionante. É por isso que eu acertei no livro. Eu... Um dos motivos do meu fascínio por ele, É que... Quando já era... Quando eu era... Eu era... Menino... Me falaram... Me falaram... Me falaram... Me falaram... Me falaram... Que... O seu... Tio, avô... Tinha... Trabalhado numa menina... No Chile. Eu achei isso super exótico. E isso... Quando depois... Cinquenta anos depois... Eu descobri as cartas que ele escreveu... Do Chile. Dessa... Dessa lacarrade no meio do deserto... De Atacama. Primeiro eu descobri que ela... Essa história era verdadeira. E também que ele passou uns seis meses lá... Eu acho que... Isso foi... Foi uma estagia aí. Isso foi uma viagem muito... Eu acho importante. O Japão era muito importante. Mas sobretudo, eu diria, durante esse dia na União Soviética, quando ele trabalhou para essa usina de tratores, mas depois de dois anos, ele foi promovido guia de montanha, foi a época em que a União Soviética pensou em desenvolver o turismo, as montanhas, turismo interior, doméstico, e era também a época em que algumas montanhas já foram exploradas pela primeira vez, foram nomeadas, e foi a época em que o poder político decidiu que essa montanha vai ser chamada o Pique Lenin, a outra, o Pique Stalin, etc. E ele participou nessas expedições, e depois da primeira expedição, ele passou seis semanas, eu acho, na Geórgia, e ele ficou muito emocionado pela abertura, pelo clima, enfim, a vegetação, inclusive a comida, tudo é diferente da Rússia, porque é muito mais, é um pouco o corte do Império Russo na Rússia. E depois, no ano seguinte, isso foi em 1935, em 1936, ele foi para a região do Altai, que fica na, pelo menos na fronteira com a Mongolia, realmente na Sibéria Oriental. E aí também ele participou em uma expedição, e depois, porque pelo jeito ele fez um bom trabalho, ele foi, ele deram de presente um mês, durante como ele podia viajar onde ele queria, de cavalo também. E aí ele atravessou a região, só que ao invés de voltar depois para Moscou, ele mudou de ideia e desceu com o trem, seguiu a... A Rota da Seda. Não, a... como se chama isso? O caminho da Seda. Ah, sim, sim. A Rota da Seda. E aí passou para Samarkand, e foi até Tibisi. E lá, ele começou a trabalhar de novo em uma usina, e escreveu para o irmão, dizendo que ele estava gostando muito, mas que ele gostaria de ter uma máquina para escrever. Infelizmente, eu não sei o que que ele escreveu com essa máquina, mas ele... Ele passou, eu acho, uns dois meses lá, esperando também que a família pudesse se ensinar lá também. Aí depois, eu não sei porque não tem mais cartas, eu não sei o que que aconteceu. Sim. E quando eu vi as cartas que ele escreveu para o irmão, de endereço, ele escreveu algo na escritura, nas letras geogianas. Então, eu fui ver um amigo geogiano para ver qual poderia ser o endereço, eu gostaria de saber. Mas era como sempre, era só o... O endereço... O postal, né? Dos correios, onde ele passou uma vez por semana para recuperar. Então, eu não sei muito sobre essa dieta dele, mas eu sei que ele ficou muito feliz. Eu acho que isso era um momento em que ele ficou mais... ele mesmo, eu acho que... Importante na história da vida dele. E então, o terceiro momento é justamente esse, quando ele chegou... Chega ao Brasil. Então, conta, você chega, você fala que ele chega, tem um amigo em São Paulo, se eu não me engano, e depois... Como é que... Conta, esse amigo, ele é amigo de infância. É um amigo da... Depois ele vai para o Mato Lúcio, ele atravessa o Mato Lúcio a cavalo. E eu acho que ele chega lá... No final dos anos 60, isso em dezembro 70. E no final dos anos, poucos anos antes dessa viagem militar, Passa anos no Oceano Pacífico, trabalhando para a marinha comercial americana. E ele vai, por exemplo, para a Coreia, ele vai para o Japão, ele vai para o Vietnã, que está na guerra, mas ele trabalha na... 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 Na marinha. Na marinha, então ele está ajudando as tropas estacionais do Vietnã. E... Mas tudo... Ele já está velho, ele já está, quer dizer, para a profissão de engenheiro nos navios, ele já... Ele não... Ele não... Quando ele escreve... Cada vez ele diz... Ah, muito agora, está difícil de achar um... Um emprego... Um emprego... Eu estou... Eu estou... Eu passo mais tempo desempregado. Toda a indústria de... Do... Da navegação comercial muda. A navegação começa a utilizar os containers. Que... Racionaliza muito o processo de... De transporte e de mercadoria. Então ele está cada vez mais... Isolado. Ele vai para a Coréia e encontra um... Um homem que ele... Chegou a conhecer na juventude, mas que virou bilionário. Que é um... Alguém que escapou da prisão da Alemanha. Um judeu. Que foi para... Para... Para Xangai. Que era um dos pontos onde... Alguns refugiados... Judeus... Podiam... Passar a ver elas... Sem ser... Ameaçados. Ele casou depois com uma filha... Esse... Esse amigo... Casou com uma filha de um... Industrial... Japonês... Da... Naiponistia. Que é uma grande empresa de... De aço. E como... O... A reconstruição... Da toda a Ásia... De posterior... Ele virou... Inclinamente... Rico... Esse homem. E o... O meu tio... Encontra ele... Durante uma recepção... No motel... Chega lá... O presidente da Coreia... A metade dos ministros da Coreia... E esse amigo... Sao Lai Siver... É... O rei do momento... E aí ele tem... Ele tem esse momento... Eu... Eu... Fracassei totalmente... Com a minha vida... Não tem um gostar... Eu... E esse meu amigo... Ele... Conseguiu tudo... Então... Ele tem muitos momentos aí... Ele escreve cartas... Lamentando... Escrevendo para o irmão... Que ele estava completamente... Fracassado... Desenido... Desenido... E por isso que eu achei... Essa carta tão emocionante... Que ele vai para... Para o Brasil... Encontra esse amigo de... Não de infância... Mas ele... Eles eram amigos... Adolescentes... Eles fizeram viagens... De bicicleta... Juntos... Todos assim... E esse amigo... Também... É um... Comerciante... De São Paulo... Que... Que já... Sucedido... Já fazia 20 anos... Que demorava... No Brasil... Bem esperado... E aí... Uma... Uma vez que ele estava... Confrontado com todas essas histórias... De sucesso... Dos outros... Dos outros... Que faziam contraste... Com o fracasso dele... Eles... Conseguem... Se organizar... Para fazer essa... Travessia do Mato Grosso... Um... Acabado... E isso... Eu acho que... De novo... É um momento... Liberador... E por isso... Que eu achei isso... E como é que acontece? O que é que vocês sabem dessa viagem? Eles estão em São Paulo... Não! Porque... Você pode imaginar... O Brasil... Do... Do Deliscos... Um... Do Deliscos... Que foi para o... Para o... Para o... Para o Mato Grosso... Então... O Poe vai depois... Mas... Isso foi no início... Do... Do... Do desenvolvimento... Do... 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 mas eu acho que o Mato Grosso não estava muito atingido, eu não fiz uma pesquisa profunda, mas eu acho que o Mato Grosso ficou mais ou menos... Tinha a rota da Guerra do Paraguai, que não saía do Rio de Janeiro, passava pelo Mato Grosso para ir para essa Guerra do Paraguai, então tem essa... Mas isso era do século XIX, mas eu acho que o Mato Grosso começou a entrar na economia nacional com a soja, com a... Mais recentemente, né? Mais recentemente, então eu imagino que ele encontrou isso... A natureza, o Pantanão, eu imagino ele passando a cavalo pelo Pantanão, talvez cruzando o nosso poeta maior... Quem sabe? Ele tem poucas ocorrências nas cartas onde ele fala de livros, mas... E ele falou muitas línguas, isso também era uma vantagem... Ajudava muito... Ajudava muito, porque... Ele era fluente em russo, mas também em japonês... E aprendeu bem o francês... E o inglês... Ele escreveu muito em inglês ou também em russo... Eu acho que é um livro que pode ser visto como uma história, né? Desse período do século XX, né? Que é interessante, esse valor das guerras, né? O mundo rússia, a União Soviética, que mudou muito, né? Isso é justamente... Eu acho também... Óbvio que eu tenho um laço pessoal com essa história... Mas eu não queria fazer uma história da família, isso não... Eu queria fazer... E eu acho que vai além da família... É justamente a relação que ele conseguiu estabelecer... Sem querer... Mas ele conseguiu estabelecer uma relação com a história... Do século XX... Ou ele repetiu um pouco essa história... Ele nasceu... Eu falei... Em Kiev, que era na época... O Império Russo... E ele... Vira suíço... Ele tem um passaporte suíço... Durante a Primeira Guerra Mundial... Porque, óbvio, a Suíça teria até mais... Jovens para... Para poder aumentar o número de soldados... E ele... Vira americano... Inclusive, muda de nome... Mas ele vira americano... Quando... Durante a Segunda Guerra Mundial... Ele entra no... No exército americano... Na Marinha... Americana... E vira... De repente... Vira também... Obtenha um passaporte... Então, a vida dele... É... É... Diretamente... Ligada à história... Quando ele está na União Soviética... Depois... Todo mundo está dizendo... Ah... Ele é um espião... Porque... Quem foi... Voluntariamente... Na União Soviética... Nos anos 30... Era... Tinha que ser comunista... Senão... Não tinha... Todo mundo queria... Ia processar o livro... Mas ninguém queria... Queria... Que... É... O ponto... Que... 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 Ele vira... Não somente... Um personagem da minha... História... Mas da história... Em geral... Que... Que ele... Através da vida dele... Dá pra ver... Como... Como o século... Andou... Andou... E como... Essa interação... Entre uma pessoa... Que nunca queria... Fazer parte da história... De uma pessoa... Um pouco... A figura do... Do Juliano... Do Felipe... Que sempre aparece... Nas situações... Particulares... E... Eu acho... Que a vida dele... Me... Ofereceu... Um ponto de vista... Novo... E eu acho interessante... A história... Do seu ambiente... Muito bem... Então... Agora... Vamos aproveitar... O teu... Contato com o Brasil... Mais de 30 anos... De... Se casar com o brasileiro... filho branco e franco brasileiro. Queria que você falasse, porque você escreveu parte do Aleijadinho, por exemplo, sei que sua mulher é mineira, então você descobriu o Brasil em Minas Gerais. Mas eu acho que não é França. Quer dizer, ele, apesar de ser mineiro, ele é profundamente brasileiro, o Aleijadinho, eu acho. Eu tenho o meu Panteão Pessoal, eu acho que o Angelino faz parte desse Panteão, a Oitriz da Cunha, e também o Jean-Baptiste Desbré, não era brasileiro, mas teria um papel mais importante no Brasil do que no Brasil. Você ainda não escreveu sobre ele, talvez. Sim, a gente fez um livro também. Então, eu sempre, enfim, a gente organizou um livro de imagens do Desbré e eu fiquei super feliz de poder trabalhar sobre essas pessoas que eu considero importantes na história. É o que me fascina. Então, esse livro eu fiz, é porque eu acho que agora a gente vai dar uma discussão sobre a parte mítica, qual é a parte da vida dele, mas eu acho que o barroco que ele criou, a escultura barroca, que é... A arte que desenvolveu, que desenvolveu e que seja a saída de madeira ou de pedra, de sabão, é espetacular. Você pode ver, eu acho que não tem nada de comparável na América Latina. Então, eu fiquei aí, mas eu fiz esse livro, eu não sou historiador de arte, eu não sou historiador, mas eu fiz esse livro realmente tentando explicar para mim mesmo, pela escrita, porque ele é tão fascinante como artista. Do mesmo jeito que eu tentei entender o meu tio-avô, eu acho um dos motores da escritura, e tentar aprender, entender as coisas, e aí, pouco a pouco, escrevendo, a gente tenta responder a essas perguntas. E o Arejadinho, eu acho que é uma figura absolutamente excepcional, que não tem ninguém como ele antes, nem depois. Inclusive, porque ele morreu em 1814 ou 1815, então é realmente o final, o finalzinho do barroco. Já no mundo inteiro já não se faz muito barroco, porque o barroco é um período anterior. Então, ele é a última flor do barroco, o barroco latino-americano. E sua voz também é muito emocionante, porque logo depois, a gente falou sobre o Debré, já chega, como a coroa portuguesa no Rio, chega a estética meio clássica, que apaga mais ou menos a esperança. Não apaga, mas se sobrepõe a esperança na boca. Então, ele é realmente o maior representante, mas também o último do movimento que parou com ele. E você acha que os franceses conhecem ele? O Arejadinho? O Brasil tem pelo menos? Olha, eu acho que teve, o Brasil tem uma boa, normalmente a França tem um fascínico pelo Brasil. É um interesse mútuo, eu acho que o Brasil é muito hotel, é muito aberto à França, e a França também se mostrou sempre muito aberta ao Brasil. Mas eu acho que o barroco brasileiro, pelo menos desde que eu me interesse pelo Brasil, eu acho que tem, às vezes tem exposições, tem eventos que destacam a importância do barroco brasileiro. E agora, por razões óbvias, não dá para exportar, para mostrar essas... Primeiro, ele fez muito as obras nas igrejas, as obras de Pedro e de Zabão são instaladas em companhias de campo, então não dá para exportar, não é um artista que pode... Não, mas é através do teu trabalho, né? Nesse sentido, de falar bem, de... Eu acho que às vezes tem... Eu tive também, me inspirei, porque teve o grande historiador de arte francês, Jean-Marc Bazin, que escreveu na época, mas isso escreveu um, até mais de uma geração de mim, que fez um trabalho fundamental em cima do barroco, não somente do Guarujardino, mas do barroco brasileiro e da arte religiosa em geral. Agora ele é pouco conhecido hoje, os livros não estão mais editados, mas eu acho que sempre teve um... Eu espero, pelo menos, que isso possa continuar aqui. Isso, eu escutei todos esses livros, então foram editados pelo Jean-Marc Bazin. Você escreveu também, na melhor parte, Voyage Brésida. Isso é um tipo, quase um guia pessoal, não é um guia, mas é um relato de viagem, mas muito indivíduo. É um jeito de pagar as minhas dívidas, que eu costumo dívidas. E eu fiz um pequeno livro, eu acho que... Eu revi recentemente pela primeira vez, eu acho que... É uma contribuição importante. Não sei, mas eu continuo ficando feliz de ter feito esse livro. É um livro muito pessoal, mas... Enfim, são algumas viagens através do Rio, do Sul... Eu não estou escrevendo sobre o Rio, não escrevi sobre o Mato Grosso, mas a Amazônia... O Sul que eu descobri, que eu acho muito interessante do Brasil. O Rio Grande do Sul e essa região... Fisicamente, a composição da... Fisicamente, a geografia, a topografia... O Brasil é tão grande que é um evento quando você encontra uma fronteira. As fronteiras, normalmente você pode viajar durante semanas no Brasil sem encontrar uma fronteira. E no Rio Grande do Sul, dá para sentir essa proximidade do... Uruguaiana, Uruguaiana, uma cidade. Que nasceu a partir de uma... O resultado físico do... De um movimento de tropas durante a Guerra do Paraguai. Então, nessa região dá para sentir essa... Do mesmo jeito que em São Luís, dá para sentir uma... Presença muito, muito longícola francesa. E já está quase apagada, mas... E uma presença muito forte portuguesa, de Portugal. Quer dizer, uma herança... Uma herança portuguesa muito mais presente do que em São Paulo. Então... Eu quis visitar... Ou escrever sobre algumas... Particularidades que me... Chamaram a minha atenção. E aí tem Brasília, também. Brasília é... Ainda uma outra coisa, né? Com poder, pela dificuldade de andar a pé. Aquilo é uma cidade incrível, né? Mas, também, tem uma rosadia... De crônica, absolutamente... É espetacular. E tem um fogo de sol a 360 graus. Tem um fogo de sol... Muito aqui, inclusive, é mencionado pelo... Pelo Kubitschek, se eu não me engano... Não sei, eu vi. Ah, é... Não, o Planalto é... Impressionante. Aonde você fosse olhar, era... Estava esperando o fogo. Uma coisa assim, arrepiando. Então, é... É como se dizia... Um país continente. Aham. Aham. Então, você tem coisas aqui... E produção... E edição... Sobre o Brasil? Ah... Tem... Tem um livro... Que é magnífico. Qual? Que significa a biblioteca... Que chama-se Invenção da Amazônia. Aham. Não, é... Foi o Patrick que construiu o livro... Mas com... Com o livro... Os textos... Tem um livro... Tem um livro que eu... Me emocionam muito... Do... Do orteitas da Cunha, que... 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 Do tornoia... Sobre camudos... Ele... Ele... Ele foi... Ele foi... Ele sonhou, durante anos, Da Amazônia... Mas... A Amazônia... Estava super longe, né? no início do século 20, era mais fácil o dia de Lisboa para Berêna do que o dia do Rio para Berêna. Problemas de vento, problemas de correntes, enfim, era uma coisa. E aí ele sonhou dessa viagem, mas tinha que pensar que isso poderia virar completo num dia. Mas ele conseguiu entrar numa expedição que foi autorizada pelo Rio Branco, do Rio Branco, para conhecer a região fronteira com Berêna. Então ele participou, ele montou essa expedição e durante essa expedição ele conheceu, então ele foi do sudeste, seguindo o litoral, ele foi até Berêna e depois ele foi para Manaus, onde ele preparou essa expedição. E quando ele chegou em Berêna, ele descobriu a Amazônia. Ele descobriu algo que ele achou muito decepcionante. e então ele começou a ler, passou a noite mergulhada nos textos de botanistas, de colecionadores de plantas, e descobriu realmente as particularidades através da leitura, e a leitura abriu o olhar dele, o olho dele, e ele descobriu, ele teve como uma revelação da particularidade da Amazônia. Então ele escreveu alguns textos com a ideia de preparar um outro grande livro, do mesmo jeito que os sertões sobre a população nordestina, ele queria fazer um outro livro sobre a população da Amazônia. que ele já identificou isso, foi no início durante o ciclo da Bobacha, ele já viu, porque ele conheceu muito bem o nordeste, ele já viu que uma parte da população, quase escravizada, de fato vinha do nordeste, que fugiu da fome, da seca, da sede, que quase não tinha condição de sobreviver. E antes da migração do sudeste, tinha uma migração do nordeste da Amazônia, onde o povo foi escravizado para trabalhar, uma exploração da borracha, e ele viu esse drama silencioso dessa população, que morreu trabalhando como escravos, e ele tem essa formulação que eu acho muito emocionante, tinha uma carta, ele diz, eu quero escrever o segundo livro, Vingador. O primeiro era para vingar a população do nordeste, ele queria fazer esse segundo livro, só que ele faleceu, ele teve um tiroteiro, um problema familiar, digamos, ele teve um encontro muito infeliz e imortal com o amante da esposa, e o que sobrou eram alguns textos sobre a Amazônia, que ele ainda conseguiu publicar em Portugal. E aí a gente escolheu o outro. Você trabalhou em cima desse texto? A gente escolheu três textos, publicamos esses três textos, e eu acho que são textos que até hoje podem realmente dar um novo olhar sobre ele, sobre a Amazônia. Eu acho que o olhar do Alquibes, sem falar da Tavrosa, eu falei do meu campeão, eu acho ele, com o Guimarães Rosa, e com o Machado de Assis, são os três, e também talvez o Graciano Almas, mas isso é realmente a maior contribuição dos escritores brasileiros à literatura mundial. Eu fiquei super feliz em poder publicar e fazer um pequeno livro, porque esses textos não estavam disponíveis no francês. Ninguém... Você traduziu então? Eu não tenho talento, mas foi o Matilde Rossi, que é um excelente tradutor, que fez esse trabalho, porque a prosa do Atlantis, eu acho que é fantástico, mas é difícil. É uma época também, né? e o estilo dele é tão particular, porque ele mistura uma prosa épica, uma prosa muito exuberante, com uma prosa quase técnica, e com os termos técnicos que temos. Ele consulta muitos dicionários para escrever. Ele tem um estilo bem dele. Eu imagino que não era fácil de traduzir. O Matilde Rossi fez isso maravilhosamente bem. E tem também um livro muito importante da história do Brasil e da França, que é o Oyapoque. É, o Oyapoque eu fiz... É um livro, um pouco, esse encontro entre a França e o Brasil. França e o Brasil. É um livro sobre um viajante francês, que nasceu em 1859, moveu em 1999, então ele cobriu realmente o final do século XIX. E a particularidade dele é que ele começou a explorar para o governo francês a Guyana, que era pouca conhecida, inclusive, porque era tudo coberto de... De mato, né? De mato. Então, ele... Ele queria, primeiro, ele queria explorar a África, isso não deu certo. Também é um desses caras que queria... Queria fazer alguma coisa e teve que fazer. Então, ele foi para a Guyana, aceitou um emprego na Guyana, começou a viajar. Numa certa altura, ele teve uma escrita muito... muito aguardável, e, inclusive, nas cartas e nos discursos públicos, quando ele teve muito sucesso. Então, ele fez todas as sociedades geográficas, que era uma coisa muito nova, no final do século XIX, a Société de Geographie, e ele viajou através da França, falando da Guyana, que era um país muito exótico nessa época. E, numa certa altura, ele encontrou uma jovem, de 23 anos, órfã, eu acho que já não tinha mais os pais. Eles se casaram, ela decidiu de acompanhar o marido e de viajar com ele. Então, o casal começou a explorar a Guyana, depois, com o início da República no Brasil, no fim do Império. A República começou, os governadores do Pará, do Amazon, do Estado do Amazonas, começaram a ficar interessados no território que era deles. Era tão grande que ninguém sabia realmente qual eram os limites. E, além disso, a fronteira entre a França e o Brasil nunca estava oficialmente definida. Tinha alguns textos da época do Louis Carthoff que deram algumas indicações, mas aí tinha uma briga jurídica sobre como interpretar tal palavra, tal nome, tal rio, ou região geográfica. Então, tinha uma discussão sobre se a parte, ao sul do Rio da época, poderia ser francês ou se devia ser brasileira. E, paradoxalmente, foram as viagens e as cartas do Kuduok que participaram a decisão a esclarecer que, provavelmente, tudo que hoje é o Amapá pertence ao Brasil. Então, foi um francês que ajudou, na verdade, o Brasil a aumentar o território. o Kuduok e o Kuduok o que também para mim era uma coisa fascinante que me motivou a escrever esse livro. Então, durante essas... Primeiro, eu acho que essa ideia de viajar juntos, como casal, de realmente fazer tudo junto, eu achei isso bastante moderno. o Kuduok não tem uma boa reputação na França. Eu acho que ele não era um héroe positivo, alguém que... Mas eu achei esse... Esse aspecto interessante. Esse aspecto da vida pessoal dele e deles, eu achei muito interessante. Então, ele, como de fato ele prefere de longe viver na Amazônia do que viver em Paris, ele pegou todas as fluências tropicais e morreu quase um... um velho, né? Mas com 40 anos só. 40 anos? Não somos de 40 anos. E aí, morreu durante uma expedição. Uma expedição. No meio de uma expedição num rio fantástico, muito bonito, que se chama rio Trondetas que é o mar fluente do Amazonas. E... Com a mulher. Exato. Com a mulher. E a mulher tem... Faz um... Faz um velório, faz... Manda os homens que estão com eles a fazer um buraco então enterraram o marido e ela decide vamos continuar, vamos terminar essa viagem, essa expedição. E o livro que ele tinha começado a escrever foi ele, e assinou o livro O Kudrow, o nome dela era O Kudrow, mas como era um pouco mal visto uma mulher assinar um livro, então não dava pra saber se o Kudrow era um homem ou uma mulher. Mas... Ele faleceu em 1899 e ela continuou durante 6 anos a fazer outras viagens, sobretudo financiadas pelos governadores do Pará e do Amazonas. e aí depois ela voltou para a França com os ossos do marido que ela tirou da terra para poder enterrá-lo em Angoulin, perto da casa familiar e... e ela faleceu só em 38 então ela passou a primeira guerra mundial na França ela já viu quase a segunda guerra é... faleceu e... e passou o resto da vida dela sonhando com a Amazônia com a Amazônia então eu achei também isso uma história além do... 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 como dizer... do olhar particular que ele teve sobre a Amazônia eu achei isso muito muito interessante ver como esse casal funcionou dentro desse contexto mas como que ela se sobe disso? eu comecei ele... o Kudoron escreve alguns livros um... o mais conhecido eu achei Inhumano uma livraria especializada em... literatura marítima que não existe mais da Michel Forac na época eu não sei se... esse nome ainda no... do... não tinha uma livraria não tinha muito bonito e aí eu comprei um dia o livro que tem esse título fabuloso que hoje em dias não seria evidentemente mais possível de utilizar Xenosandia é? não... e aí ele fez um livro de 500 páginas sobre... várias... eu diria várias ritmias mas para ele é um dos nossos índios hoje em dia ouviu que... toda... a prosa que ele teve a prosa dele não é mais... a respeito do... de muitas coisas não dá para escrever mais assim mas ele tinha uma fascinação por... a cultura da Amazônia que eu acho ainda hoje eu posso entender tem algo que me parece... é... é... é fascinante é fascinante e ele teve uma prosa muito... quase lírica às vezes eu acho que como escritor ele continua ele tem um estilo que me parece mais interessante e... é o estilo de muitos outros viajantes então eu fiz um... primeiro eu fiz algumas viagens milhares de quilômetros eu não mas... eu subi com a minha esposa um pouco o rio Trombetas que eu falei que é realmente uma maravilha dá para sentir também porque... essas pessoas decidem passar a vida nessa região apesar de... tudo perigo para a saúde para... inclusive mental porque... poderia se perder com os outros muitos se perderam né... e ele fez isso ao preço também de perder tudo o apoio da França porque nessa altura ele foi quase expulso ele foi considerado um desertor porque ele começou a trabalhar pelo prazer e falando nisso eu acho que Octavie cuidou a viúva da mulher depois da viúva dele é um caso único de uma mulher que trabalha com toda uma equipe que funciona em uma outra língua que é o português ela aprendeu o português então era obviamente a língua dela era o francês então eu acho que é um único caso de uma mulher que trabalha em uma outra língua com outro governo e que viaja sozinha com velhas 15 homens imagino eu também que ela tinha que ir em porta com certeza dar de ideia para ser respeitada com certeza é uma coisa para ninguém isso estava normal Patrinha muito obrigada por essa conversa eu agradeço muito a Zé e a conversa e também esse trabalho que você faz em relação ao Brasil né a mostrar aos franceses essas características essas essas imagens essas coisas do Brasil muito obrigada Eu espero muito poder continuar Muito obrigada Aplausos 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 Aplausos